Por exemplo de vocês, todo o povo brasileiro sonhou com essa conquista, era algo muito esperado por todo mundo e terminou de um jeito muito duro, muito difícil. O que aconteceu no jogo de hoje? Olha, sinceramente é complicado explicar. Eu acho que explicar o inexplicável é muito complicado. Eu acho que temos que reconhecer o grande futebol alemão, uma equipe que já vem jogando junto há seis anos Eu acho que até aqui estava tudo muito lindo. Eu acho que o povo brasileiro está de parabéns, torcida, por todo o apoio que nos deu até aqui. Com certeza os jogadores vão falar, agora na zona mista, e vão dizer, vão agradecer, vão se desculpar, mas... Eles foram muito fortes. Temos que reconhecer. Realmente depois do primeiro gol acho que deu um apagão. Ninguém esperava. Mas parabéns para o futebol alemão. E é isso. Agora é voltar para nossas casas, abraçar nossos familiares que tenho certeza que estão loucos para abraçar cada um de nós. E fica aqui o meu agradecimento a todo o povo brasileiro. Chegamos perto dessa vez. Não conseguimos. E é isso. Parabéns por tudo. Tem jogo ainda, lembra ele. Fica aqui realmente um sentimento muito triste. Eu, particularmente, eu troco a minha falha que carreguei durante quatro anos aí pelo jogo de hoje. Preferia que terminasse um a zero com um erro meu do que sete a um. Mas a gente é forte. O time é forte. Eu acho que os jogadores vão saber levantar a cabeça. Eu acho que, como eu disse antes, eu, particularmente, já passei por um momento complicado. E trabalhei muito para estar nesse momento. E sai de cabeça erguida. E agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de jogar a Copa do Mundo no meu país. Ficou agradecimento e um beijo no coração de cada brasileiro. Em nome de todo o grupo, mais uma vez, bem aqui, em nome do professor Parreira, que me pediu, e é isso. Obrigado por tudo. E o Júlio é marcante porque ele vai. Ele vai e ele fala. Se é preciso dar a cara a tapa, ele dá.